Eu sou fritado pelo sangue do cofreio E nenhum inferno inteiro Eu vivo dentro de contra mim Eu sou invisível na guerra Flecha na altava de Deus O inimigo se levanta contra mim Eu sou fritado pelo sangue do cofreio E nenhum inferno inteiro Eu vivo dentro de contra mim Eu sou invisível na guerra Flecha na altava de Deus O inimigo se levanta contra mim Chega a mão! Só pra vigilar Soltado na posição Chega a mão! Chega a mão! Chega a mão! Chega a mão! Sempre! O inimigo não Não aguenta a pressão Ele não aguenta não Um set de caminhos, ele pode escolher Eu sou pintado, pelo sangue do golpeiro Vivi no inferno inteiro, meu filho tem poder contra mim